Ai ai, mais um vídeo de Pokémon nesse serve muito lindo! E dessa vez, mano, fiquei sabendo que tem mega evoluções e tem muitos ginásios novos, tipo, muitos ginásios. Eu tô muito ansioso e... Cadê o Tagarela da Volpes? Alô, Volpes! Acorda! Ai, 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 tô aqui, tô aqui, tô aqui! Finalmente! Você viu, agora tem mega e tem ginásios onde tem muitos treinadores, muitos maus que nós temos que destruir. Mentira! É, e você vai me ajudar. Só posso falar uma coisa? Pode falar. Uma coisa muito mais importante que tudo isso? O que? Eu sou mais bonita que todos eles. Ah, você é bem inútil mesmo, né? Não! Eu tô aqui levando a sério e você falando de beleza. Ai, só queria um Pokémon decente, sabe? Ah, eu descobri o nome do... Beleza, vou ficar quieta daí, senão vai ter companhia, né? Não, não, eu tô brincando, ó, eu tô brincando. Eu descobri o nome do nosso Killadim. Ah, meu Deus, qual o nome dele? Dudão! Eu vou contar um segredo, Cê! Dudão? Por quê? É porque, tipo assim, a minha namorada, ela chama a Duda. Daí, é o Dudão, porque parece ela. Aqui, ela é a senhora feliz da vida. Porque parece... Ah, coitada dessa namorada. Meu Deus, você já é um péssimo treinador. Deve ser um péssimo namorado. Claro que não! Olha, ele é muito feliz, é igualzinho ela. Meu Deus! É o Dudão, Cê respeita, tá? Eu tô brincando dela. Ela é verde também? Não, mas é redonda. Ei, coitado! Que? Tá, chega de papo, Lelé. Vamos mandar pra cá, que nós temos que batalhar, tá? Porque senão, não vai ficar fraco. Mas lá vem todas as histórias de batalhar. Pegar a minha pedra do fogo pra eu evoluir, que é bom ou nada, né? Como que eu vou evoluir você se você é fraco ainda? Blá, 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 treinador ruim. Ó, vamos lutar contra o Arbok aqui. Vai lá, usa o seu Ember e fique de boa. Tá chato. Treinador chato. Ai, você é capaz de se perder ainda pra Ember. Pra Arbok. Ninguém mandou tu no meu palco. Ai, você vai perder pra Arbok, meu Deus. Calma, 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 eu vou te salvar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, dê. Pronto, pronto. Pode ser que o... Obrigado. O Dudão, o Dudão, ele dá conta de tudo. O Dudão é bom. Coitado. Coitada com a namorada. Você já é um péssimo treinador. Quase me deixou morrer. Desmaiada. Nocauteada. Não, mas você que é fraca. Não, você que é um péssimo treinador. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Arbok é lá mais forte que você. Ó, Dudão ganhou. E aí? O Dudão é bom. Ah. Eu não tenho culpa se tu só luta com o Dudão. Não. O Dudão, ele é um level na sua frente. Blá, blá, blá. Cara chato. Você só está reclamando, reclamando, reclamando. Ah, eu não gostei. Ah, não tem que gostar e... Tem sim, tem sim. Calma, calma, calma. O que é isso aqui? Não entra na caverna. Entra, entra, entra. Eu sou curiosa. Entra, entra. Isso aqui é óbvio que é algum tipo de armadilha mais besta. Quem assiste o desenho do Pokémon sabe que é a armadilha mais besta. Tem certeza que é coisa nisso? Sim, tu vai retornar, tu vai cair na armadilha. Eu quero ver, eu quero aqui. Meu Deus. Você está vendo o que eu estou vendo? Tem um mega charlissage aqui. Meu Deus. Vamos sair. Vamos, vamos. Não, vamos sair não. Deixa eu entrar aqui. Ah, eu falei. Eu falei. Eu falei. Quero uma armadilha. Olha, olha. Estou preso aqui. Olha que armadilha é besta. Agora se parem. Você caiu na armadilha. Não acredito que alguém ia cair nisso. Segara, você tem problema? Ué. O que você caiu na armadilha? Já era, já era. Perdeu. Segara. Vou roubar essas prontas agora. O que? Oi? Pronto. Sua armadilha aqui está desfeita. Não está não, ó. Pisa ela de novo para você ver. Ai, meu Deus. Por que eu não pensei nisso? Segara, o que você está fazendo na Keep Rock? Segara, você está bêbado? Você não conhece a Keep Rock? Ela tem vários prontos da hora aqui. Conheço, mas ela é do maior, né, Segara? E isso aqui é um Mega Charizard mesmo? Parece uma Star? É uma Star. Você teve todo esse trabalho do mundo. Cavou esse buraco. Para quê? É, para roubar algum Pokémon aqui. A Keep Rock, assim, né? Tem que pegar alguns Pokémons e tal. Eu, eu, eu. Eu tenho as pessoas. Segara, Segara. Como é por que você está indo na Keep Rock, Segara? Meu Deus, Segara. Me dê um motivo muito claro para você estar em uma equipe de ladrão. Não, não é bem ladrão. Ele tem planos bons até. Você não está entendendo. Ele pretende capturar todos os Pokémons que existem aqui, entendeu? Inclusive os Pokémons Megas. Para quê? Eu não vou discutir com você, Segara. Você está fazendo perder meu tempo. Eu tenho que treinar e entrar para a liga, Segara. É sério que você quer roubar meus Pokémons? Sim. Você acha que vai ganhar de mim mesmo? Ah, eu já não sei. Ah, não, Segara. Então vai ter que batalhar aqui, então, né? Agora que você escapou da minha armadilha, não sei o que vai acontecer. Eu te apresento o Dudão. Porque a MQ será roubar, meu. Ah, mas agora você vai ter que batalhar contra mim. Eu quero ganhar de você. Está com medo do meu Dudão? Está bom, né? Ah, rapaz. Nossa, é um Feraligator. Então você veio pronta para a batalha, então? É, esse Pokémons seu aí não tem vida, não? Ah, é que aconteceu, né? Eu acabei batalhando, mas... Ainda bem que eu sou, tipo, planta e o seu é, tipo, água, né? Ah, hum... Eu acho que azedou, né? Aconteceu. Eu acho que... Então, bem que você podia ser amiguinho meu e não me derrotar, né? Vamos, mas eu não consigo te atacar mais. Por que o meu Volps, ele é bala? Eu achei que eu ia perder. Eu não tenho ataque de água. Eu sou o Volps. Sabia o que esse Volps fala? Hã? O Volps fala. Volps, fala. Estou ficando louco? Depois é eu que estou ficando louco, né? Eu jurava que o Volps estava falando. Mas é verdade, ele falava, tá? Tá, né? Vou ter que acreditar, enfim. Bom, o que você vai fazer agora? Olha. Já que vocês cumpriram meus planos? Já que vocês cumpriram meus planos, eu vou dar um faro daqui. O Cegar, ele é louco. Ele é louco. O Cegar é louco. Ele é totalmente louco. Esse Mega Jard aqui, ele é falso mesmo? Ou eu sou louco da cabeça? Nossa, ele é falso mesmo. Nossa, mas ele é a mais besta possível. Eu não sei mais o que está acontecendo nesse lugar. Eu não estou entendendo mais o que está acontecendo aqui. E vamos conversar, Volps. Por que você não abriu a sua matraca? Porque ele é da equipe Rocket. E por que você não falou? Porque se ele descobrir que eu falo mesmo, ele ia me roubar. Mas eu ganhei dele. É o Cegar, ele não sabe o que está fazendo. Ele está viajando a maionese. Ah, tá. Então, você queria que roubassem o teu Pokémon Falante? Ele não ia roubar nada. Eu não ia deixar. Mas vai que ele roubasse. Não ia roubar nada. Vamos terminar Rubus, né? Não, ele não ia fazer mal, sabe? Roubar você assim. Eu sou muito especial. Eu sou uma princesa. Eu preciso de proteção. As pessoas vivem me atacando. Não roubando o tudão, tá bom. Nossa. Só isso aqui. Nossa, tchau. Não, eu estou... Mas você está muito chato, sabia? Sabe o que é criança chata? Não, não. Igualzinho. Ninguém mandou eu ter um treinador ruim. Eu, treinador ruim? Eu acabei de ganhar um membro da equipe Rocket. Você me respeita. Não tenho culpa se tem um péssimo treinador. Mas eu ganhei. Como que eu sou ruim, treinador? Tu não me treina? Eu podia já estar forte pra evoluir, pra virar uma Nine Tails. Mas não, eu ainda sou um pequeno, jovem. Você é muito chata. Espero que quando você virar Volps, você vai ficar um pouco mais velha. Então eu espero do fundo do meu coração que você fique menos chata. Eu já sou... Eu não sou chata. Sou muito legal. Muito legal? Sabe o que é muito legal? Esse Mega Venossauri que está na nossa frente. Meu Deus. Esse não é mais legal que eu. Mas meu Deus, que legal. Não, ele é muito mais legal que você. Não. Eu consigo ser mais legal. Desculpa. Nada me bate. Eu acho que eu vou treinar você logo mesmo. Obrigado. Para você ficar forte e nós pegar, finalmente, as Mega Evoluções. Porque acho que já está na hora, né? Aleluia. 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 Pensando bem, eu acho que eu vou te deixar dentro de uma Pokémon. Olha, eu já estou vendo aqui o primeiro ginásio. Caramba, eu acho que é o meu primeiro ginásio. E olha, pelo jeito... Eu estou falando... Acho que eu vou ter que treinar você mesmo. Porque o primeiro ginásio, pelo jeito, é estilo folha e inseto. Logo, você tem vantagem, porque você é um Pokémon de fogo. Sim, bem feito para você. Não queria me treinar? Não, mas... Queria treinar só o do... Agora parece que o jogo virou, não é mesmo? Mas você é chato, né? Você é um Pokémon muito chato. Não, eu sou muito legal. Bom? Eu sou muito legal. Muito legal, né? Deve ser muito legal. Deve ser. Ah, mas está ficando bem interessante para a nossa jornada. Porém, tem um problema. Nós temos que tomar cuidado agora. Por quê? Porque a equipe Rock está solta por aí e eles nem custam um pouco. E ferrar tudo. Ah, com aquelas armadilhas bobas. Tipo aquele do amigo que fez para ti. Pelo amor de Deus, né? Até nem eu caio naquelas armadilhas. Tu caiu, eu não. São vários, né? Nós temos que tomar cuidado. Pode ter um que seja mais inteligente. Ou não. É a equipe Rock. Todo mundo lá não tem cérebro. Isso é verdade. Bom, mas vamos ficar nessa vila aqui. Vamos ficar em uma casinha aqui. Vamos treinar muito, muito aqui. Porque o nosso primeiro ginásio está na nossa frente. O nosso primeiro ginásio está na nossa frente. O nosso primeiro ginásio está na nossa frente. O nosso primeiro ginásio está na nossa frente.